Os Baudelaire vão parar no Parque Caligari, da Madame Lulu, a vidente que revelava pro Conde Olaf onde é que eles estavam. Ela tava precisando de novas aberrações, então eles se disfarçam. A Sunny se transforma em Chabo, o Bebê Lobo, e a Violet e o Klaus em Beverly Elliot, a aberração de duas cabeças. Daí a Madame Lulu vê numa bola de cristal que um dos pais dos Baudelaire ainda tá vivo e tá escondido nas Montanhas de Mão Morta. Só que o Conde Olaf chega com leões, porque na próxima atração, uma das aberrações vai ser devorada ao vivo. Só que na hora H, a Madame Lulu e um comparsa que caem no fosso. Daí o Conde Olaf bota fogo no parque e começa a fugir com seus novos comparsas, as antigas aberrações do parque. Enquanto a Violet e o Klaus estão no trailer das aberrações, o Conde Olaf revela pra Sunny que a Madame Lulu já contou que eles são os irmãos Baudelaire e a corda que une o trailer ao carro é cortada, fazendo a Violet e o Klaus despencarem em Montanha Abaixo.